O ídolo é Ralf, o Cássio, o Fagner, eu estou mais ou menos ali embaixo. Até agora eu acho que foi bom, né? Eu acho que consegui um campeonato paulista, com jogadores novos, jogadores que vieram de outras equipes. O Caribe teve muitas opções para trabalhar, mas eu acho que faltou um pouco de entrosamento no começo, mas o campeonato paulista nos fortaleceu. Quando você joga bem, como nós jogamos na Copa do Brasil, aquele jogo que todo mundo elogiou, a bola faltou entrar, tivemos várias oportunidades, um jogo aberto e a gente podia jogar a noite todo aquele dia que a bola, na minha opinião, acho que não entraria. Acho que foi um jogo que a gente tem que levar como exemplo, né, para o restante da temporada. Acho que aquilo ali é a cara do Corinthians, vontade, garra, técnica, na hora de dar um carrinho, na hora de dar uma caneta e eu acho que foi um jogo especial. Acho que o objetivo é conseguir ficar entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, sempre somar pontos, não deixar de acreditar, né, em buscar a primeira colocação. E a Sul-Americana é um campeonato também importante, a gente tem que tentar buscar esse título e o do Campeonato Brasileiro também. Esse começo de ano não foi tão legal para mim, porque eu tive uma lesão e a equipe não começou bem também o ano e o Campeonato Brasileiro estava buscando uma forma de jogar. Acabei perdendo o espaço, sou um cara que maduro e compreendi que quando eu saí a equipe começou a ganhar, os jogadores estavam bem. Então, acho que futebol é do momento, então eu esperei a situação, né, dos jogadores, esperando, trabalhando firme, sério, para quando eu ganhasse minha oportunidade pudesse ganhar confiança novamente do Carilho, dos jogadores. Então, fico feliz de ter ganho uma sequência de jogos aí, já são cinco jogos já jogando como titular. Tenho procurado ajudar a equipe, me dedicando, tentando conseguir as vitórias. Eu sou um cara tranquilo, gosto de brincar com todo mundo, eu sou da zoeira, entendeu? Os vídeos que eu faço aí para os canais aí do Corinthians e tal. Já pegou meio que esse negócio aí, né, já, da resenha, mas eu fico feliz de ter abertura com todos os jogadores aqui, com a diretoria, com a comissão técnica. Eu só tenho que agradecer, né, a todos os torcedores que acreditam em mim. Eu acho que não são todos, às vezes, né, que gostam de você, gostam do seu futebol. Um tem a preferência de um, o outro tem a preferência de outro. Eu sei disso, eu sei como que o torcedor corintiano age com o coração, sempre quer vencer. Nós também queremos vencer. Mas eu sei respeitar cada torcedor e só agradeço a todos que acreditam no meu futebol. Venho trabalhando sério, firme, para conquistar as vitórias para o Corinthians, dar alegria para os torcedores e ajudar meus companheiros aqui no CT. Muito ídolo, né? Não, jamais. Ídolo é Ralph, Cássio, Fagni. Eu tô mais ou menos ali embaixo.